Oi pessoal, tudo bem? Vou estar compartilhando com vocês o visual e mostrando um breve funcionamento desta placa aqui no meu computador. Eu comprei duas placas e uma foi para um amigo, eu consegui comprar em uma promoção na loja online, foi um preço bem legal, eu paguei parcelado, consegui vender minha antiga e acabei efetuando a compra desta aqui, porque é uma placa que já está há um certo tempo aí no mercado, se eu não me engano ela foi lançada em 2013, mas é uma placa bem legal, com 2GB GDR5, 256 bits e uma placa intermediária. Eu estou aqui no site do modelo, a fabricante é a Safira, é o modelo R9 270X Tox, ela tem um diferencial aí que é uma placa com a dissipação bem legal, tem 3 coolers e tem umas tecnologias que para mim é moderna né, essa aqui é DualBIOS que eu não conhecia, tem suporte o Dilect X12, dá o suporte aí para você estar ligando até 3 monitores, no caso aqui eu utilizo 2 monitores que é a minha TV Smart mais esse monitor aí que vocês estão vendo, essa tecnologia aqui que até hoje eu também nunca testei, aqui acho que é alguma melhoria no áudio e esse suporte aqui o 4K né, que é uma coisa moderna e está aí no mercado. Minha intenção com esta placa de vídeo não é jogar né, está até aqui um controle, mas esse controle aqui do meu TV Box que eu vou deixar o link aí, eu fiz um videozinho em breve né, que esse vídeo é caseiro, não é nada técnico, profissional e o que eu vou compartilhar com vocês é o visual dela funcionando no meu computador que é o AMD FX, esse que vocês estão vendo aqui e mostrar também ela ligada ao computador de um amigo meu né, que foi a segunda placa aí que eu comprei que ele está ligando no Intel e com o i5, aí eu vou deixar a descrição do computador dele aqui abaixo do vídeo, então é isso aí galera, eu vou preparar tudo aqui né, aí você aí vai estar vendo tudo aí detalhado no vídeo, e como foi ligado né, e como está funcionando aí o software, a versão do software. Então pessoal, aqui está o meu computador e aqui ó, foi desta forma que montei o gabinete, ficou bem legal essa montagem está com a circulação aí do ar né, entrando aqui pela frente e fazendo a exaustão ali acima, está funcionando aqui ó, está funcionando aqui ó, esse monitor está ligado no DVI e essa TV aqui acima está ligado com a HDMI e aqui eu tenho a opção de estar passando o áudio pelo HDMI né, mas aqui que eu utilizo o padrão é ou o fone ou essa caixinha de som aqui ó, da Blitzwolf, é uma caixinha de som bem legal e eu também tenho acoplado ali um adaptador Bluetooth né, mas eu prefiro deixar ela ligada assim desta forma né, fica mais rápido ali, mais plástico, porque o HDMI às vezes você tem que ficar conectando, desconecta, é um pouquinho mais complicado para estar fazendo essa conexão né, e aqui é o painel frontal ó, tem 2 DVDs, tem um painel aqui multifunção com leitor de cartão e esses USBs aí que são 2.0, aqui está o teclado, tecladinho básico aí com mouse também intermediário e o controlezinho que eu utilizo no meu TV Box aqui com o Android né, que eu dou mais preferência em jogar os joguinhos mais antigos né, então é isso aí galera, é um computadorzinho básico aí para trabalho, que eu uso para estar fazendo essa edição aí para o YouTube entre outros trabalhos e me atende aqui né, dá para rolar uns vídeos em 4K Full HD de boa, valeu galera, um grande abraço!